O Chamado de Cthulhu Capítulo 3 A Loucura Vinda do Mar Se o céu algum dia quisesse conceder-me uma bênção, esta seria pagar de todos os efeitos do acaso que fez meus olhos se fixarem em um pedaço de papel que forrava uma prateleira. Não era algo com o que eu teria deparado naturalmente em minhas ocupações diárias, pois se tratava de um número velho de um jornal australiano, o Sydney Bulletin, de 18 de abril de 1925. Ele tinha escapado, inclusive, a firma de distribuição de recortes que, por ocasião de sua edição, vinha coletando material para a pesquisa de meu tio. Minhas investigações sobre o que o professor Anguel chamava de culto de Cthulhu Estavam quase paradas e eu estava de visita a um amigo erudito em Patterson, Nova Jersey, curador de um museu local e minerologista de renome. Examinando, certo dia, os espécimes de reserva espalhados nas prateleiras de uma sala de fundo do museu, meu olhar foi atraído por uma curiosa ilustração em um dos velhos jornais, estendidos embaixo das pedras. Tratava-se do Sydney Bulletin que mencionei, pois meu amigo tinha amplas relações no exterior e a ilustração era uma autotípia recortada de uma repulsiva imagem de pedra, quase idêntica à que Legrasse tinha encontrado no pântano. Retirei impacientemente as peças preciosas de cima da folha de jornal e examinei minuciosamente a matéria, despontando-me com um pouco o que dizia. O que ela sugeria, porém, teve profundas repercussões em minha busca periclitante e recortei com todo cuidado para tomar medidas imediatas. Ela dizia o seguinte, misterioso navio perdido encontrado no mar. Vigilant chega rebocando iate New Zealandês, armado e abandonado. Encontrados um sobrevivente e um morto a bordo. História de batalha desesperada e mortes no mar. Marinheiro resgatado omite detalhes sobre a estranha experiência. Encontrado o ídolo estranho em sua posse. Investigações prosseguem. O cargueiro Vigilant da Companhia Morrison, com destino a Valparaíso, chegou esta manhã à doca do Porto de Darling, rebocando o iate a vapor alert, combatido e inutilizado, mas fortemente armado, de Dunedin, Nova Zelândia, que foi avistado no dia 12 de abril em 34 graus e 21 minutos de latitude sul e 152 graus e 17 minutos de longitude oeste, com um homem vivo e um homem morto a bordo. O vigilante deixou Valparaíso em 25 de março e no dia 2 de abril foi impelido muito ao sul de sua rota por tempestades excepcionalmente violentas e ondas monstruosas. Em 12 de abril, o navio abandonado foi visto e, embora parecesse estar deserto, depois de abordado, verificou-se que abrigava um sobrevivente em condições quase delirantes e um homem que, com certeza, estava morto havia mais de uma semana. O vivo estava agarrado a um horrível ídolo de pedra de origem desconhecida, com cerca de 30 centímetros de altura, sobre cuja natureza autoridades da Universidade de Sydney, da Royal Society e do Museu da College Street professaram total perplexidade, e que o sobrevivente fez ter encontrado na cabine do iate, em um pequeno íncre no cinzelado de tipo comum. Esse homem, depois de recobrar os sentidos, contou uma história muito estranha de pirataria e chacina. Trata-se de Gustav Johansson, um norueguês de alguma inteligência, e que fora o contramestre da escuna Emma, de Auckland, que zarpou para o calão com uma tripulação de 11 homens em 20 de fevereiro. A Emma, dizia ele, foi retardada e empurrada com toda a força para o sul de sua rota pela grande tormenta de 1º de março, e em 22 de março, estando a 49 graus, 51 minutos de latitude sul e 128 graus e 34 minutos de longitude, oeste encontrou alert, manejado por uma tripulação estranha e mal encarada de canacas e mestiços. Ordenado peremptoriamente a voltar, o capitão Colin se recusou. Diante do que a estranha tripulação começou a atirar, com selvageria e sem aviso na escuna, com a bateria pesada de canhões de bronze que equipava o iate. Os homens da Emma travaram luta como conto sobrevivente, e embora a escuna começasse a afundar com os tiros recebidos abaixo da linha d'água, eles conseguiram emparelhar o barco com o inimigo e abordá-lo, enfrentando a tripulação selvagem no convés do iate, e sendo forçados a matar todos, cujo número era um pouco superior, devido ao modo particularmente abominável e desesperado, ainda que canestro, com que eles lutavam. Três homens da Emma, inclusive o capitão Collins e o imediato Green, foram mortos, e os oito restantes, comandados pelo contramestre Johansen, trataram de manobrar o iate capturado, seguindo em seu curso original para ver se existia alguma razão para a ordem de voltar. No dia seguinte, ao que parece, eles desembarcaram em uma pequena ilha, embora não soubesse da existência de nenhuma ilha naquela parte do oceano, e seis dos homens morreram, de alguma forma, em terra. Embora Johansen seja curiosamente reticente sobre essa parte da sua história, e fale apenas de eles terem caído em uma fenda da rocha. Mais tarde, ao que parece, ele e um companheiro subiram a bordo do iate e tentaram manobrá-lo, mas foram fustigados pela tempestade de 2 de abril. Daquele momento até seu resgate, no dia 12, o homem pouco se recordava, e nem mesmo se lembra de quando William Bryden, seu companheiro, morreu. Não há evidências visíveis da causa da morte de Bryden, e é provável que se tenha dado a perturbação mental ou a desproteção. Informações telegráficas de Danedin relatam que o Alert era bem conhecido ali como um barco mercante da ilha, e possuía uma péssima reputação em todo o cais. Pertencia a um estranho grupo de mestiços cujas reuniões frequentes e incursões noturnas aos bosques atraíam grande curiosidade, e tinham zarpado com grande pressa. Pouco depois da tempestade dos tremores de terra de 1º de março, Nosso correspondente de Auckland confere uma excelente reputação a Emma e a sua tripulação, e Johansen é descrito como um homem sóbrio e valoroso. O almirantado vai abrir um inquérito sobre o assunto todo a partir de amanhã, e todos os esforços serão enviados para induzir Johansen a falar mais francamente do que tem feito até agora. Isso era tudo, além da imagem da estatueta infernal, mas que associação de ideias desencadeou em minha mente? Ali estavam novas e preciosas informações sobre o culto de Cthulhu, e evidências de que ele guardava estranhas relações com o mar, assim como a terra. O que teria levado a tripulação mestiça a ordenar que a Emma retornasse enquanto seguiram em frente com seu hediondo ídolo? O que seria a ilha desconhecida onde seis homens da Emma tinham morrido, e sobre o qual o imediato Johansen era tão reticente? O que a investigação do vice almirantado teria apurado? E o que se saberia do abominável culto em Tannanin? E o mais admirável, que relação profunda e sobrenatural de datas era aquela que emprestava um significado maligno, agora inegável a diversas viravoltas dos acontecimentos tão cuidadosamente anotadas por meu tio. Em 1º de março, nosso 28 de fevereiro, segundo a linha internacional da data, vieram o terremoto e a tempestade. De Dunedin, o Alert e sua deletéria tripulação tinha partido a toda pressa, como se fossem imperiosamente convocados. E no outro lado da terra, poetas e artistas tinham começado a sonhar com uma estranha cidade ciclópica e úmida, enquanto o jovem escultor tinha modelado, durante o sono, a forma do temível Catulo. Em 23 de março, a tripulação da Ema desembarcou em uma ilha desconhecida, onde deixou seis mortos. E naquela mesma data, os sonhos de homens sensíveis assumiram uma vivacidade acentuada. Obscureceram de pavor da perseguição maligna de um monstro gigantesco, enquanto um arquiteto enlouquecia e um escultor mergulhava no delírio. E quando essa tempestade de 2 de abril, a data em que todos os sonhos com a cidade úmida cessaram, e Wilcox escapou ileso do jugo de estranha febre. O que pensar disso tudo? E das sugestões do velho Castro sobre os antigos? De origem estrelar, submersos e o advento de seu reinado, seu culto religioso e seu domínio sobre os sonhos. Estaria eu cambaleando à beira de horrores cósmicos que a capacidade humana seria incapaz de suportar? Se assim fosse, deveriam ser apenas horrores mentais, pois, de algum modo, o 2 de abril dará o fim a qualquer ameaça monstruosa que tivesse começado seu assédio à alma da humanidade. Naquela noite, depois de um dia de arranjos e telegramas apressados, despedi-me de meu hospedeiro e tomei um trem para São Francisco. Em menos de um mês, eu estava em Dunedin, onde descobri, porém, pouco se sabia dos estranhos membros do culto que tinham perambulado pelas velhas tavernas do cais. A escoria das docas era comum demais para merecer alguma menção especial. Embora ocorressem vários rumores sobre uma viagem ao interior feita por aqueles mestiços, durante a qual se notaram um lojínco rufar de tambores e chamas vermelhas nos morros distantes. Em Auckland, fiquei sabendo que Johansson tinha voltado com os cabelos louros embranquecidos depois de uma inquisição perfunctória e inconclusiva em Sydney. E depois disso, venderam sua casinha na West Street e navegaram com a mulher para sua velha casa em Oslo. Sobre a sua estarrecedora experiência, ele não diria aos amigos mais do que disseram aos funcionários do Almirantado. E tudo o que eles puderam fazer foi dar-me seu endereço em Oslo. Depois disso, fui a Sydney e conversei com marinheiros e membros do tribunal do Vice Almirantado. Mas foi em vão. Vi o Alert, agora vendido em uso comercial no cais circular em Sydney Cove. Mas de nada me serviu sua aparência vulgar. A estatueta agachada com sua cabeça de choco, corpo de dragão, asas escamadas e pedestal hieroglifo, estava guardada no Museu do Park Hyde. Eu a estudei atentamente, achando-a de um artesanato muito raro, contendo o mesmo absoluto mistério, terrível antiguidade e sinistra estranheza de material que eu tinha notado no exemplar menor de La Grasse. Os geólogos, contou-me ao curador, tinham-na considerado um grande mistério. Os juravam que não havia no mundo uma pedra daquele tipo. Estremecendo, pensei no que o velho Castro tinha dito a La Grasse sobre os grandes primitivos. Eles vieram das estrelas e trouxeram suas imagens consigo. Abalado por uma revolução mental como jamais conhecera, resolvi visitar o contramestre Johansen em Oslo. Navegando até Londres, tornei a embarcar em seguida para a capital da Noruega, onde desembarquei em um certo dia de outono, nas docas bem cuidadas à sombra do Egbert. O endereço de Johansen, conforme verifiquei, ficava na cidade velha do rei Harold, Hordrada, que mantivera vivo o nome de Oslo durante os séculos em que a cidade maior se disfarçara de Cristiânia. Fiz o breve percurso de táxi com o coração palpitando, na porta de um velho e bem cuidado edifício com a frente rebocada. Uma mulher de rosto melancólico, de preto, atendeu, causando-me profunda frustração ao me contar, em inglês vacilante, que Gustav Johansen já não existia. Não sobrevivera a seu retorno, contou minha esposa, pois os acontecimentos ao mar, em 1925, tinham acabado com ele. Ele não tinha contado à esposa nada além do que dissera em público, mas tinha deixado um longo manuscrito sobre assuntos técnicos, como dizia. Escrito em inglês, evidentemente, para protegê-la do risco de uma leitura casual. Caminhando por uma estreita viela, perto do caso de Gotemburgo, fora atingido e derrubado por um fardo de papel caído de uma janela de sótão. Dois marinheiros indianos ajudaram-no prontamente a se levantar, mas antes que a ambulância chegasse, ele estava morto. Os médicos não encontraram nenhuma causa apropriada para seu falecimento e atribuíram a problemas cardíacos e a constituição debilitada. Senti agora corroer-me às entranhas aquele terror hediondo que jamais me abandonará, até que eu também fique em repouso, por acidente ou de alguma outra forma. Persuadindo a viúva de que minha conexão com os assuntos técnicos de seu marido me intitulava a ficar com o manuscrito, levei o documento e comecei sua leitura no navio para Londres. Era uma coisa simplória, desconexa, o esforço de um marinheiro ingênuo em um diário a posteriori e procurava recordar dia a dia aquela última e terrível viagem. Não posso tentar transcrevê-lo literalmente em toda sua nebulosidade e redundância, mas reproduzirei o bastante de seu conteúdo para mostrar que o som da água contra os constados do navio se tornou de tal forma insuportável para mim que tapei os ouvidos com algodão. Johansson, graças a Deus, não sabia de tudo, apesar de ter visto a cidade e a coisa. Mas eu jamais dormirei tranquilo enquanto pensar nos horrores que espreitam sem parar por trás da existência no tempo e no espaço. E naquelas blasfêmias profanas de estrelas primitivas que sonham no fundo do mar, conhecidas e veneradas por um culto de pesadelo pronto e ávido para soltá-las no mundo sempre que algum terremoto suspender sua monstruosa cidade de pedra novamente até o sol e o mar. A viagem de Johansson tinha começado tal como ele contou ao vice-almirantado. Paema, chegando com lastro, fizeram-se ao mar em Auckland em 20 de fevereiro e tinha sido atingido em cheio por aquela tempestade provocada pelo terremoto que devia ter desprendido do fundo do mar os horrores que povoam os sonhos humanos. De novo sobre controle, a embarcação avançava em boa marcha quando foi atacada pelo Alert em 22 de março e pude sentir o desgosto do imediato enquanto descrevia seu bombardeio e afundamento. Aos fanáticos mestiços do Alert, ele se refere com perceptível horror. Eles tinham alguma coisa especialmente abominável que parecia quase um dever destruí-los. E Johansson manifesta um espanto ingênuo com a acusação de impiedade feita a seu grupo durante o inquérito judicial. Depois, impelidos pela curiosidade, seguiram em frente no iate capturado sobre o comando de Johansson e avistaram uma grande coluna de pedra se projetando para cima da superfície do mar. E em 47 graus 9 minutos de latitude sul e 126 graus e 43 minutos de longitude oeste chegaram a um litoral combinando lodo, limo e construções de alvenaria ciclópica coberta de ervas daninhas que outra coisa não poderia ser senão a substância tangível do supremo horror sobre a Terra. A pavorosa cidade defunta de Riley, construída em eras imemoriais anteriores à história pelas formas imensas e malignas que se infiltraram das estrelas sombrias. Ali jaziam o poderoso Catulo e suas hordas ocultos em criptas verdes, enlameadas e expedindo, enfim, depois de ciclos temporais incalculáveis, os pensamentos que espalhavam o terror nos sonhos de pessoas sensíveis e convocavam imperiosamente os fiéis a uma romaria de libertação e restauração. Disso tudo não suspeitava Johansen, mas Deus sabe que ele logo veria o suficiente. Imagino que um único topo de montanha, a hedionda cidadela encimada por modolito, sobre a qual o grande Catulo estava enterrado, emergiu mesmo das águas. Quando penso na extensão de tudo que pode estar germinando naquele lugar, tenho vontade de me matar. Johansen e seus homens ficaram admirados diante da majestade cósmica daquela Babilônia gotejante, de demônios ancestrais, e devem ter imaginado, sem orientação, que aquilo não pertencia a este e nem a qualquer outro planetação. A admiração com o tamanho descomunal da cidade de blocos de pedras verdeados, com a altura estonteante do grande monolito cinzelado, e com a estarrecedora semelhança entre as colossais estátuas e baixos relevos, e a imagem bizarra encontrada em um escrínio do alert, é dolorosamente visível em cada linha da apavorada descrição do contramestre. Sem conhecer o futurismo, Johansen chegou muito perto dele ao falar da cidade, pois, em vez de descrever alguma estrutura ou edifício definido, ele se atém às impressões gerais sobre os imensos ângulos e superfícies de pedra. Superfícies grandes demais para pertencer a qualquer coisa normal ou própria dessa terra, corrompidas por imagens e aeroglifos terríveis. Menciono sua referência a ângulos porque sugere algo que Wilcox me disse sobre seus pavorosos sonhos. Ele disse que a geometria do lugar que vinha em sonhos era normal, não ecleidiana, sugerindo locais e dimensões repulsivos, diferentes dos nossos. Agora, o marinheiro iliterado sentia a mesma coisa observando a terrível realidade. Johansen e seus homens desembarcaram em um banco de lama inclinado naquela monstruosa acrópole e escalaram os escorregões, os titânicos blocos e lameados, que não poderiam ser a escada de nenhum mortal. O próprio sol no firmamento parecia distorcido, visto através das miasmas polarizantes que exalavam daquela perversão encharcada e um misto de ameaça e expectativa às escondidas daqueles ângulos loucamente enganosos de rocha entalhada, onde se revelava côncavo a um segundo olhar do que se mostrara convexo a um primeiro. Algo muito parecido com pavor tomara conta de todos os exploradores, antes mesmo de avistarem qualquer coisa mais definida do que rocha, limo e mato. Cada um deles teria fugido, não fosse por medo da zombaria dos outros. E foi sem muito entusiasmo que eles procuraram. Em vão com se provou alguma lembrança que pudessem carregar. Foi Rodrigues, o português, quem escalou a base do monolito e gritou, informando que tinha encontrado. Os outros seguiram e olharam, cheios de curiosidade, a imensa porta entalhada com o já familiar baixo relevo em forma de dragão com cabeça de lula. Parecia, segundo Johansen, uma grande porta de celeiro e todos sentiram que era uma porta devido à verga, umbral e batentes ormentados que a cercavam. Embora não conseguissem ter claro se era horizontal como um alçapão ou inclinada com uma porta externa de um porão. Como Wilcox teria dito, a geometria do lugar era toda errada. Não se podia ter certeza se o mar e o chão eram horizontais e, por isso, a posição relativa de tudo mais parecia irrealmente variável. Bryden tentou forçar a porta em vários pontos sem resultado. Depois Donovan tateou sua borda deliberadamente, pressionando um pouco de cada vez. Ele subiu pela grotesca moultura de pedra. Isso é, se podia chamar aquilo de subir, já que não era mesmo horizontal. E os homens se perguntavam como alguma porta no universo podia ser tão imensa. Então, lenta e suavemente, o imenso painel começou a ceder para dentro, na parte superior. E eles puderam notar que ele era articulado. Donovan escorregou, ou algo assim, para baixo ou ao longo do batente, juntando-se aos companheiros. E todos ficaram observando o estranho recuo daquele portal com os entalhes monstruosos. Naquela ilusão de distorção prismática, ele se movia de uma forma normal, em diagonal, parecendo contrariar todas as regras da matéria e da perspectiva. A abertura era negra, de uma escuridão quase material. Aquelas trevas eram, na verdade, uma qualidade positiva, pois escureciam as partes das paredes internas que deveriam ter sido reveladas. E, de fato, exalava para fora como fumaça de sua prisão multimilenar, obscurecendo aos olhos a vista do sol, ao escoar para o céu inchado e convexo em um adejar de asas membranosas. O cheiro que exalava das profundezas recém-abertas era intolerável, até que Hawkins, que tinha ouvidos muito aguçados, pensou ter ouvido um chapinhar repulsivo no interior. Os homens ficaram atentos e ainda tentaram ouvir quando a coisa se arrastou, babando, à vista de todos, espremendo sua imensidade verde gelatinosa pela passagem escura para o ar exterior infecto daquela venenosa cidade de loucura. A caligrafia do pobre Johansson quase estancou nesse ponto. Dos seis homens que jamais retornaram ao navio, ele acha que dois sucumbiram de puro pavor naquele maldito instante. A coisa não pode ser descrita. Não há linguagem para abismos tão imemoriais de pavor e debência, com tradições tão grandes de matéria, força e ordem cósmica. Uma montanha caminhando ou se arrastando. Deus! Não espanta que por toda a Terra um grande arquiteto enlouquecesse e o pobre Wilcox delirasse de febre naquele instante telepático. A coisa dos ídolos, a cria verde gosmenta vinda das estrelas, tinha despertado para reclamar o que era seu. As estrelas estavam posicionadas uma vez mais e o que um culto ancestral não tinha conseguido deliberadamente, um culto de inocentes marinheiros tinha obtido por acidente. Após eras incontáveis, o poderoso Catulo estava livre outra vez e ávido de prazer. Três homens foram varridos pelas patas balofas antes de alguém poder virar-se. Que descansem em paz se algum repouso existir no universo. Eram eles Donovan, Guerreira e Sigstrom. Orc escorregou-se enquanto os outros três mergulhavam freneticamente em paisagens intermináveis de rocha encrustada de verde para o barco. E Johansen jura que ele foi engolido por um ângulo de parede que não deveria estar ali. Um ângulo que era agudo mas se comportava como se fosse o bituso. Assim, só Bride e Johansen conseguiram alcançar o barco e remaram desesperados para o alert enquanto a monstruosidade montanhosa se deixava cair pesadamente sobre as rochas escorregadias até parar hesitante à beira do mar. O vapor do navio não estava totalmente extinto apesar da ida de todos os braços para a praia. Alguns minutos de correria febril de um lado para o outro entre a roda do leme e as máquinas foi o que bastou para colocar o alert em movimento. Devagar em meio dos horrores distorcidos daquela paisagem indescritível ele começou ele começou a agitar as águas letais enquanto sobre a estrutura de pedra daquela praia espectral que não era da terra a coisa titânica das estrelas babava e resmungava como o polífemo maldizendo o navio em fuga de Ulisses. Em seguida mais audacioso do que os cérebros ciclopes o poderoso Catulo deslizou viscosamente para a água e saiu em perseguição do navio com braçadas de uma potência cósmica e tão imensas que chegava a formar ondas na superfície do mar. Bryden olhou para trás e enlouqueceu rindo estericamente e assim seguiu rindo com intervalos até a morte o encontrou certa noite na cabine enquanto Johansen perambulava delirante pelo navio. Mas Johansen não tinha desistido sabendo que a coisa certamente alcançaria o alert antes que o navio navegasse em pleno vapor resolveu fazer uma tentativa desesperada e ajustando a máquina em plena velocidade correu como um raio para o convés inverter o leme formou-se um potentoso turbilão de espuma no abominável oceano e enquanto a pressão do vapor ia aumentando e aumentando o bravo norueguês dirigia a proa da embarcação para o caçador gelatinoso que se erguia acima da espuma imunda com a proa de um galeão infernal a pavorosa cabeça de lula com tentáculos retorcidos já estava quase alcançando o garopés do robusto iate mas implacável Johansen avançava houve um ruído de baixiga estourando uma sujeira gosmenta de peixe lula rasgado um fedor como se um milhar de sepulturas fossem abertas e um som que o cronista não conseguiu pôr no papel por um instante o navio ficou coberto por uma nuvem verde acre e cegante e depois restou apenas um fervilhar nervoso a ré onde Deus a massa plástica dispersa daquela inominável criatura celeste e a vagamente recompondo sua odiosa forma original enquanto se alargava a distância que a separava a cada segundo do alert que ganhava impeto com a pressão crescente do vapor isso foi tudo em seguida Johansen apenas meditou sobre o ídolo na cabine e cuidou da comida para si e para o maníaco risonho ao seu lado ele não tentou navegar depois da primeira e corajosa fuga pois o contra-ataque tinha contraído algo de sua energia depois veio a tormenta de 2 de abril e sua consciência se inuviou há uma sensação de vertigem espectral por abismos líquidos do infinito de corridas alucinadas por universos instáveis montados em uma cauda de cometa e de saltos histéricos do poço à lua e da lua novamente ao poço tudo animado por um couro cachinante dos corrompidos hilários deuses antigos e dos zombeteiros duendes verdes com asas de morcego do tártaro fora daquele sonho veio a salvação o Vigilant o tribunal do vice-almirantado as ruas de Dunedin e a longa viagem de volta para a velha casa à sombra de Eggberg ele não poderia contar eles o achariam louco escreveria tudo que sabia antes da morte chegar mas sua esposa não deveria suspeitar a morte seria uma benção se ao menos pudesse apagar as lembranças esse foi o documento que li coloquei agora na caixa de estanho ao lado do baixo relevo e dos papéis do professor Anguel com isto deve seguir este meu registro esse teste de minha própria atitude mental em que se reconstituiu aquele que eu espero que jamais se reconstitua de novo considerei tudo de que o universo dispõe para conter o horror e mesmo os céus de primavera e as flores de verão serão para sempre veneno para mim mas não creio que minha vida dure muito assim como meu tio se foi como pobre Johansen se foi eu irei sei demais e o culto ainda vive Cthulhu ainda vive também imagino naquele abismo de pedra que o abrigou desde que o sol era jovem sua maldita cidade está novamente submersa pois o vigilante navegou até o local depois da tormenta de abril mas seus agentes em terra ainda urram cabriolam e matam em torno de monolitos coroados por ídolos em locais desertos ele deve ter sido apanhado pelo afundamento enquanto estava dentro de seu abismo negro senão o mundo estaria agora gritando de pavor e loucura quem conhecerá o fim aquilo que emergiu pode afundar e o que afundou pode emergir a repugnância espera e sonha nas profundezas e a podridão se espalha sobre as precaricidades dos homens chegará um momento mas não devo e não posso pensar deixem-me rezar para que se não sobreviver a esse manuscrito meus executores testamentários coloquem a cautela à frente da audácia e cuidem que ele não chegue a outros olhos e aí a e aí E aí